Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou um jogo fora o cristal Desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro E camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Pra vocês, pra vocês, Portugal Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Tá bonito Tá bonito E Deus pintou um jogo fora o princês Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha É isso É isso A ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pois a linda Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou um jogo fora o pincel Pois a linda, Portugal Olha o povo, olha o Márcio Ferreira Olha o gente, olha o Portugal